Beleza tio, Beleza tia, Maria Nicole e o meu é Maria Manoeli E o meu é Mariane, e o meu é Amanda, e o meu é Camille e o meu é Maria Nicole Então começando mais um vídeo aqui no canal Não Tem Vinheta Bom galera, o vídeo de hoje é o seguinte são 11 horas e 13 minutos da manhã Estamos aqui, qual que era a nossa ideia, né, vamos fazer um churrasquinho de gosto Um churrasco gente, ninguém nem sabe pra fazer churrasco, é com minha desliga Sempre de My Food, churrasco de My Food, o que que tem? Mas enfim, eu e a Emanuele, convidamos eles pra passar 24 horas na piscina, o último que ficar... Um beijo, um abraço. O que? A gente não sabe, mas a gente vai decidir até o final do desafio. Um beijo, um abraço. Seu prêmio foi muito bom. Seu prêmio foi dinheiro, bastante. É. Nossa, parece ser dinheirista, menina. Um fixo. Ai, tipo assim, gente, tem que... A gente vai ter, por exemplo, durante o desafio, o Ely e a Emanuele vão pegar, tipo, um copão de água. A gente vai ter que beber, tipo, muita água. Ai, pode assistir na piscina. Se não pode fazer xixi, então, por exemplo, vocês vão estar com a bexiga cheia. E a gente vai ter que beber com a bexiga, tipo, uma prova de resistência, entendeu? Aham. E comer, não peço. Mas a gente comeu. Já tô com fome, já porque vocês não usaram antes. É, por isso que a gente fez, entendeu? É, por isso que a gente fez, entendeu? Mas enfim, já vão no banheiro antes que bora entrar na piscina. Bora! Começa! Tirar um, dois ou um, porque a gente vai fazer uma guerra de galo. Eu acho que as primeiras duas horas aqui vai ser tranquilo, mas depois disso... Duas horas, eu acho que não deve. Tu sabe que a pele de... a pele fica toda... Ah, deve ter pedaços de pele. Eu acho que a gente tem que ter pedaços de pele hoje. Vai, vai, vai. Não, eu acho que sim, dois. Mas a gente tá em triunfo. Já pode existir? Alguém é duas em cima. Alguém é duas em cima. Alguém é duas em cima. Alguém é duas em baixo. Vocês têm que brigar. Vem! Vamos! Calma! Vai, velho! Eu vou contar! Vai! Três, dois... Não me valeu! Dá um tapinha! Calma! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Cuidado com a boca da piscina! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Nossa, velho! Tá muito bom! Nossa, eu tomei um pânico! Eu sou peça de escolha da manca! Ih! Abrei! Olha, gente! Ah, não! Eu vou ser a primeira? Isso, de água! Eu não quero, não! Bebe da piscina! É! Pode ser, gente! Eu não tô com sede ainda! Nem eu! Uns bichinhos! Não, e outra! Eu tava pensando aqui que eu só tomei café da manhã, gente! Não vai almoçar? Não, você vai ficar na piscina! Vai, mano! Toma e se bebe, você tem? Meu Deus, cara! Tu encheu muito! E se eu jogar um pouquinho na piscina? Você não falou que era sem comida? Eu tenho que fazer xixi na piscina! Eu tenho que fazer xixi na piscina! Eu tenho que fazer xixi na piscina! Ah, que legal! Obrigada! Não, você vai caminhar na água da torneira, tá? Nicole bebeu tudo, já! Mas que cheguei na piscina isso aqui! Ah, por enquanto eu tô de novo, que eu tenho xixi aí! Mano, eu acho que eu vou ganhar! Ai, que nisso deu 10 minutos! Terminou? Não! Tá difícil! Mas sabe o quê? Com isso é uma tchuga! Tchuga! Ó! Dois! Ai, água aqui! Gente, não é, gente! É que se eu bebo, tipo, muita água de uma vez, parece que a água volta, entendeu? Aí você fica aí toda lenta! Vai, minha filha! Calma! Tá com pressa? Tá com o dia inteiro! Não! Não! Não precisa pressa, não! É que esse é só o primeiro de muitas! Tá se preparando! Ó, mas é aquele ditado, né? O que as mulheres querem é o DJ que... Gente, eu vou usar o horário pra vocês! Eu mando falar pegar o celular, pra ver que horas já são agora, porque a gente também não pode ficar no celular! Eu acho que já deve fazer quase uma hora que a gente tá aqui! Acho que não deu tudo isso, velho! Meio de 22, dá pra ver? Dá! Não! Claro que sim! A gente entrou só 11 boquinhos por conta que a gente foi no banheiro antes, mas eu... Então, 11 e 15! É isso, galera! Agora vamos esperar o próximo caminhado! Ah, eu já não tô mais aguentando! É isso! É isso! É isso! É isso! Eu acho que a gente já tá mais de uma hora e meia aqui na piscina! Eu acho, de verdade mesmo, que eu não vou, assim, ser a mais perdedora, mas também não sei se eu vou ser a vencedora final! Porque eu não acredito muito nos meus dotes de não ir no banheiro por tanto tempo! Pra quem não sabe ir no banheiro a cada 10 minutos, isso é bem complicado pra mim! Gente, tô aqui acabada! Aqui a capinha! Eu acho que eu vou ser a primeira a sair, na verdade, porque eu não tô muito confiante aqui hoje! Tô com fome! Ninguém falou que nem ia ter comida o dia inteiro! E eu sobrevivo à base de comida, então eu acho que eu vou ser a primeira a sair! Desculpa por decepcionar vocês, mas não esperem muito de mim hoje! Oi, gente! Olha, eu sinto que até o final desse vídeo eu vou virar a própria sereia Ariel, entendeu? Porque os meus pés vão virar caudas! Mas agora falando sério, assim, eu tô de boa, mas eu sinto que a minha bexiga daqui a pouco ela vai inchar e eu vou ter que ir pro banheiro e eu vou perder esse negócio! Mas eu vou tentar ficar até o final! Quem eu acho que vai virar é o Vi! Mas eu não tenho certeza, vamos ver! Olá, galera! Eu não sei quanto tempo eu vou aguentar aqui, sinceramente, eu acho que eu vou ser talvez a segunda ou a terceira sair! Oi, gente! Eu acho que eu vou aguentar umas até o final, porque eu sou muito bom! 1,50 já! Meu Deus! Ó, eu já aguentei muito, eu acho! Eu posso sair? Não! Ó, mas é sério! O pior é que tipo assim, ah, se eu estivesse passando rápido o tempo, ok! Nossa, já é 1,50! Mas não! É tipo, ainda é 1,50! Porque assim, eu sinto que o meu corpo ele já tá se desfazendo, fazendo parte da água aqui, ó! Meu pé já tá enrugado, estou sentindo! Tem tudo como ela, mano, galera! 2,1, um! 3, 4, 5, 6, 7, 8 eut3, 2,2, oi! 8, 9 eut3! Aaaaah! Eu não tacou! Eu saí! Saiu! Vai! 2,1 הא�اي eut3! É barulhinha! Eu não vou comer. Eu saí. Eu não quero. Ela não vai comer. Pode enfiar na boca dela. Tem muita. Eu vou passar mal. Tem água aí? Traga lá um copo d'água. Eu vou começar a metade. 1, 2, 3, foi. É isso só? A introdução traz uma pimenta mais forte. Ela não reclamou? Eu quero ir embora. Tá, gente. Acabou a graça. É sério, eu tô com vontade de fazer xixi sem muita coisa. Eu vou passar pra ela desistir. Não, vai ser eu. Olha, a primeira, não só passar pra essa pimenta. Ah, tá aí, não. Vai, Camille. Você já até comeu pimenta. Camille, quer desistir? Ai, meu Deus do céu. A gente pegou muita vontade de fazer xixi agora. Eu acho que vai sair um pouquinho de xixi. Ai, que nojo. Não, a gente ia ser. Existe, então. Não, não pode. Nossa, velho. Não sei se eu tenho coelho pra ficar. Não, que se sente louco. Olha meus dedos. Tá intrigado já. Mano, eu tô há 4 horas já sem mijar. Você sabe, né, que a gente entrou 11h15. Mas eu conto 11h15, meu amor, porque começa... É uma hora. Ai, tá cantadinha, eu vou sair. Aê, gente. Perdedora! 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 Isso aí, gente. Perdi. Agora eu preciso muito ir no banheiro. Já é 4h39. Eu só aceito. Não, mas sério. Eu não quero. Gente, minha bexiga já tá doendo. Agora eu vou degustar a água também. É sério. Gente, eu não tô aguentando. Minha bexiga já tá doendo. Ah, senhor. O quê? Tá descendo mais água, velho. Gente, é sério. Eu me sinto parte de... Por que você pegou a água também? Sua própria é legal. Gente, eu não vou conseguir tomar. Por quê? Nossa, ela tem que sair, velho. Tá me refundando. Gente, e a Camila? Tá enjoada? Mano, sabe o que mais é? Eu comi pimenta no sol, velho. Eu acho que é esse sol na cabeça. Tchau, gente. Dá muita noite, cabeça. Perdedora 2! Ana, acredito. Que horas são? 4h40. 4h40 e a Camila e saindo. Quanto tempo você ficou, amiga? 5h? Não sei. 5h de pouco. 5h. Tá ótimo, né, velho? Gente, tá aí a Camila aqui já sequinha. Sem fazer nada. Tá seco, sem fazer nada. Mexendo o seu lar. 5h56 e os idiotas aí. Eu tô esperando alguém saindo. Eu também. Então, só. O Vini, coitado, tá fácil. O Vini tá 10 minutos. Tô no dor de cabeça. Então vai, desiste. Acho que sim. Sério? Vai, desiste. Vai, não, desiste. É que vocês estão bem, então? Não, eu tenho vontade de fazer xixi. Eu já vi xixi umas três vezes. Tá, então eu vou desistir. Todo mundo doer de cabeça. Vixe, mais um, hein? Mano, vocês não fazem ideia. Eu tô pendurada aqui já faz, tipo assim, 10 minutos que eu não saio dessa posição e vou continuar aqui. É a única parte do meu corpo que conseguiu secar. Das 11h e pouco da manhã até 5h57, pra mim é... Quanto tempo do dor? Quero ver vocês. Deu 6h e pouco já. 3h15, 4h15, 5h e pouco. É, já deu 6h e pouco. Eu tava há 4h lá, falando assim, gente, não é preciso fazer tirar as calças. Eu achei que eu ia ser a primeira, pelo menos eu fui a segunda. Claro, mas ó, pelo menos a Amanda tá como finalista. Vamos ganhar só e vou ganhar o quê? Vou ganhar nada. Ó, R$100 no Pix, pelo menos. Eu aceito ganhar com o Pix. 7h24. Oi, meus amores. Cadê todo mundo? Eu tô com muita dor de Pix. Eu juro. É, eu fui tomar... Precensão. Eu fui tomar banho. Já tô de cabelos cheirosos, que é de roupa. Tô de pijaminha. E a Camille e o Vini foram embora. Já? Já. E o Aline tem a mandando? Também, né, gente? 7h25, horário dele, 16h. Tá anoitecendo, já. Deixa eu fazer xixi, gente. Meu Deus. Cara, a gente foi o pior vídeo pra gravar. Ai, eu tô toda inundada. Você ganha agora? Sai daí logo, menina. Gente, eu juro que eu duvidei. Eu falei que eu ia ser a segunda torteira a sair, mas eu ganhei. Vocês sabem. Eu não vi todo esse tempo aí pra nada. Que saco. Vai, vai secar. Vocês vão pegar uma doença. Você também. Por favor, isso é aqui, gente. Nossa senhora.